Um minuto da sua atenção é só o que eu te peço aqui no comecinho desse vídeo Se você ouviu o que eu tenho pra falar, você vai querer assistir até o final Gente, hoje no top 7 dos colecionadores de skins de CS A gente tem um trader barra colecionador que na moral, montou uma coleção impecável de skins vermelhas É um inventário temático, é um inventário que custa mais de meio milhão de reais E é um inventário que tem adesivos holográficos de Kato 2014 Que vocês sabem que eu amo né, finalmente nessa série a gente vai ter um inventário recheado Dos meus stickers favoritos, junto com muitas skins bem selecionadas e super valiosas Hoje eu e o Biskela vamos mostrar pra vocês o inventário do Broca Esse que é um colecionador de skins bem antigo na comunidade brasileira E que na moral, eu não tinha noção que o inventário dele era tão valioso E nem que ele tava ocupando essa posição Eu tenho certeza que eu vou surpreender você também Então acompanha até o final, você não vai se arrepender Vamos lá então galera, top 7 Biskela Chegamos já no top 7 velho Esse colecionador se conhece né Conheço, conheço amigo meu de longa data Já fiz muito negócio com ele Ele comprou uma Blue Jamie uns anos atrás Nem acreditei, ele me chamou no Facebook pra você ter ideia Caraca, que delícia Doideira E o Broca é um grande colecionador que nem todos conhecem Na verdade, vamos falar bem real Poucas pessoas acham que sabem o tamanho do inventário dele Que ele tá no top 7 do Brasil hoje né mano Eu acho que quase ninguém conhece ele Só o pessoal lá da antiga, o Gui tá ligado? Sim, o Gui né O pessoal mais antigo conhece Mas hoje em dia a rapaziada nova não conhece ele não Obviamente que ele tem contato com alguns pro players Então ele tá sempre emprestando skin É verdade, então hoje a gente vai ver inclusive Que duas skins dele estão emprestadas pro drop galera Por isso que não tá tudo no inventário dele Mas ó, o item showcase aqui já começa Ai boy, power, rubis Crimson Kimono com muito head Que a gente vai ver dentro do jogo E vários adesivos aplicados em skins né Adesivos de Kato 14 Só que mano, a skin mais cara dele Vamos começar por ela Pra galera já ter uma noção do tamanho da coleção do Brock Porque olhando aqui tipo o showcase Ou entrando no inventário dele E dando um scroll down aqui Não parece ter tanto dinheiro em skins Mas a gente vai provar que ele tem uma coleção Que dá mais ou menos 600 mil reais em skins CS Isso vai bugar todo mundo, tenho certeza Vamos pra mais cara Vamos começar pela mais cara de todas No Price Empire O inventário dele tá valendo 130 mil reais Só que a skin mais cara dele vale muito mais do que 130 mil reais Então vamos pra ela Ó galera, essa é a skin do drop da fúria Eu já emprestei uma K pro drop também mano Eu emprestei a minha 661 pra ele jogar um major E tá aqui Mano, o drop sempre gosta de uma K mais top Drop assim, diferenciada né E a K do Broca tá emprestada pro drop Galera, essa é a headline com 4 Empire Eu acho que é a única headline com 4 Empire no Brasil hoje Eu tenho certeza que é a única Não deve ter outra no Brasil Cara, eu também acho que é a única Pode ser que tenha no inventário de um colecionador brasileiro Mas a gente não tem certeza É não, eu leio o float Eu tenho certeza que só ele tem E na época que eu tinha também era só uma no Brasil É difícil ter duas dessas no mesmo tempo no Brasil Essa aqui é uma FieldTest e StartTrack Em questão de preço Tá quase na mais cara de todas né A mais cara de todas seria a Minimalware e StartTrack Eu acho que FieldTest e StartTrack é mais caro que Minimalware e não StartTrack Né Penso eu que essa daqui seja tipo a segunda Eu acredito que entre StartTrack e Minimalware comum Acho que acaba batendo o mesmo preço Mesmo preço né E o valor dela Eu diria que Mais ou menos uns 45 mil dólares Você concorda? É Ali uns 300 mil RMB 300 mil Por aí Inclusive quando ele tava fazendo a trade Eu ajudei ele Ah tá No penhasco pra pegar ela Você ajudou ele a precificar Não Mas muito bom Porque quando eu comprei a minha Eu também tive ajuda mano E é necessário Porque é uma skin que Mano ela é volátil né Ela sobe Ela desce Ela caiu recentemente Se for parar pra ver Ela já vendeu por mais Mesmo o HyperPower subindo Ela já vendeu por mais Então isso é interessante de ver né mano Eu acho que essa caiu agora pro Cersei 2 o que ficou um pouco que o pessoal tá reclamando é a madeira ali né Ah tá entendi Porque ele entra dentro do buraco né Mas ah Eu não sei velho Eu sinto que eles vão deixar depois o sticker em cima Como era no Gol Entendeu? Eu acho Eu também Eu acho que faz sentido Porque eu peço que tá um pouquinho estranho Não que eu não teria Sim É Obviamente né Dá pra ter essa daqui qualquer dia velho Essa skin aqui qualquer dia Por né 200 mil reais Aproximadamente No mínimo De 200 a 225 Diria que é o valor de mercado Porque ela tem um float muito bom Ela é muito próxima do ponto 15 né Então entre as fios de teste Touch Track Essa daqui é uma das melhores E ai mano Ela tá linda Eu acho que com os updates do CS2 Ela foi melhorando Acho que no dia 1 da beta Ela tava pior O HyperPower tava menos saturado Tava feia né Tanto que o Broca falou assim Nossa cagaram com a minha cara Mas ó Só de ter essa skin no inventário O Broca basicamente Já entraria no top 15 Do Brasil velho Pra vocês terem indução Como que é cara Como que pesa Então o inventário dele Começa com ela No mínimo 200 mil reais A segunda skin mais cara do Broca Também buga Buga muito E com a segunda skin Ele já entra no top 10 Vamos ver ela agora Ó Também tá no inventário Do Drop E é única no mundo velho Eu acho que Skins únicas no mundo Assim no Brasil A gente conta nos dedos também Tá ligado É muito raro Ter uma skin única no mundo Em solo brasileiro Essa é uma M4-1S Hot Rod Com os 4 Hellraiser Hoje um desses stickers Tá na casa aí Dos 10 mil dólares Enquanto o Webby Power Da Headline Que a gente viu Mano ele custa 60k dols O Hellraiser Tá mais ou menos 10k dols Mas ele dá um efeito Muito louco Nessa skin hein mano Essa você já viu bem né Essa você já conhece né Nossa Que contraste velho Cara esse é um sticker Esse é um sticker que eu Dos Katowice Em 2014 É um dos que eu mais gosto Obviamente que assim A gente não vai contar um Titan E uma By Power Mas ele tá ali De beleza Perto do Reason É em questão de cores Assim é A galera fala só que O texto ali Do nome do time Parece uma salsicha Mas tirando isso Eu nunca tinha Eu nunca tinha pensado Por esse ponto Mas realmente parece Mas o preço Bom Se os stickers Custam 200 mil Né Esses quatro Eu acho que O sticker price Desse craft É altíssimo É muito mais alto Do que a Headline Por ele ser único no mundo Por combinar Muito bem Conhecia bastante Então assim A gente tá falando aqui De um dos crafts De M410 Que mais segura O preço do sticker Do mundo Quanto você avalia ela Você que já viu A funda Inventário do Broca Cara Cara Se você for pensar Que para uma pessoa Fazer uma nova Dessa Ela vai gastar Pelo menos 200 mil reais Eu colocaria Que um preço justo Seria 100 mil reais Que hoje No mínimo É No mínimo 50% Eu já chutaria Mais alto De sticker price Aqui tá Eu já iria Para uns 60 70% Se eu fosse Vendo esse skin Eu já queria Uns 120 mil reais No mínimo Tá ligado Dá pra pedir Dá pra pedir Como é único É meio que ele Que decide o preço Ele decide o preço Galera Então O mínimo Do mínimo Seria 50% Por ser um craft Único Cara Só essas duas skins Do Broca Ele já tem aí Mais de 300 mil reais De inventário E aí você pega lá Aquele 130 Que a extensão Calcula Ele já entra no top 10 Com pouquíssimos itens Velho É Com duas Três skins Do inventário dele Ele já entra Vamos pra terceira skin Mais cara Do inventário do Broca Bom galera Essa daqui É uma luva Que o Biskella Já conhece Porque ele já fez um vídeo Do inventário do Broca E é uma com seu kimono Praticamente max head Essas luvas Se fosse a max head A mais cara de todas Com o menor desgaste A gente tá falando ali Perto de 30 mil dólares Como essa daqui Ela não é tier 1 Na verdade Esse pattern 515 Ele é o tier 2 Mano Nesse float aqui Dá pra gente chegar Perto de 10 mil dólares No valor De sua luva aqui De 45 a 50 mil reais Seria aí o preço de listagem Preço de venda Ficaria perto disso E mano Eu quero ver Essa luva com as skins dele De novo Aquela K Que é o kit É o kit vermelho Endgame Ó mano Agora sim Eu acho que é o inventário dele Do jeito que ele usa O kit dele A única card line 4 by powers do Brasil Com a luvinha vermelha Essa luvinha Fica sensacional Quando você puxa uma faca Porque daí Ela mostra o max head dela Mas ela fica Um kit Preto e vermelho Muito bom Com os 414 holográficos Aqui Fica chique Ah carregando Você já viu o vermelho Tem esse aí Ai bagulho fica chique Velho É E aí a M4 Nossa velho Combina muito mano Carregando ali É esse kitzinho aqui Eu diria que é o kit vermelho Mais enjoado Do Brasil Não tem como Não tem como É o kit vermelho Mais enjoado do BR Mas vamos ver Biscala O kitzinho com a faca Tem duas facas No inventário do Broca Eu gosto que aqueles Inventários minimalistas Não fica Tem que só esconder Os grafite aqui Né Jogar fora esses grafite Essas skins aqui De Não Pior que tem várias skins Que eu granguei aqui O tema de cara A gente vai chegar nos crafts Já já Porque tem crafts Mid tier Né Low tier Mas ó Mano Butterfly rubi Começando com ela Eu acho que quem tem uma max head Não pode deixar de ter uma dessa Né Precisa Fica perfeita Fica perfeita o combo Essa faca aí hoje Mais ou menos 9 mil dólares Né Na casa aí dos 45 mil reais É a rubi mais cara do CS E ó Fica perfeito Aqui a gente vê o vermelho Dessa luva Meu amigo Isso daqui é Tipo assim O mais próximo Que você pode chegar aí Do max head Velho Um pouquinho mais Vai ficando um pouquinho mais caro De uma forma mais barata Eu acho que o valor do seu dinheiro aqui Ele tá muito bem aplicado O custo-benefício dessa luva Né Tipo Mano Sensacional Não sei depois pra vender Eu penso que não deve ser muito difícil Porque Cara Eu já vendi uma também assim Que ela não era tier 1 Ela era tier 2 E não demora Pra vender é difícil É difícil Mas É Quem conhece paga o preço Paga Paga Não tem isso Se você tiver os contatos Não demora muito pra fazer uma trade com ela Por exemplo Você consegue enfiar uma trade de boa Mas ó O kitzinho De 100 mil reais aqui Perfeito Não tem o que reclamar Velho Nossa Tá muito bem servido E aí Cê é louco Caraca Tudo combina muito Inventário do Broca É o que você falou É um inventário escolhido a dedo E nós colecionadores Quando a gente vê um negócio assim Cara É muito mais interessante Do que dinheiro Do que valor Muito A combinação dos itens A escolha do loadout Pra mim Mano Isso daqui Surpreende Até agora o melhor Eu prefiro esse tipo de skin Do que tipo O cara fala assim Eu tenho todas do Oplayer Jam Não que não É muito foda Se ter todas do Oplayer Jam Mas putz Essas skins escolhidas assim Em específico É Tem comparação E aí ele tem uma loadlotus aqui Que ele tá usando porque a outra Está emprestada pro drop né Inclusive colou um adesivinho do drop Essa é uma skin que tá valendo Mais ou menos 40 mil reais Uma loadlotus em minimal air Uma AK muito linda também Linda linda Mas Não precisamos nem ver dentro do jogo Porque Não é Gente A gente gostou tanto da headlight É Sim Mas muito Uma boa escolha né Como uma segunda AK Eu acho Que ótima escolha né Pra mim tá a ponto E aí temos a carambite velho Essa carambite dele É quase que uma pixel corner Cara Mas eu vou falar pra você No CSGO Ela é Sério Quase imperceptiva Ah Então ela era um pixel corner No CSGO Você acha? Era Tá E agora Mano Ainda está bugado na real né Ainda está bugado mesmo No CS2 Bom Mas Aparentemente Então se a gente fosse pegar O que ela era no CSGO Pelo que você estava falando Seria uma faca de mais 50 mil reais Teria um overpay pelo Pelo corner Aqui ela está a BTA É melhor que a média Só que Sim Sim Se eles consertarem Ela volta a ser o que é pra ser Que é quase flawless né Devia ser pixel corner Eu tinha uma que era um pixelzinho Me manda É Vocês estão vendo aí Eu vou inspecionar ela no CSGO Pra gente comparar Ah mano É a Valve né Os caras demoram um século Os caras demoram um século Pra consertar Mas esse kit Eu tive um kit desse velho Eu estou lembrando Eu também Porque eu tinha uma pixel corner Com a Max Red E a Butterfly também Então assim Esses dois kits do Broca São sensacionais velho Nossa Que nostalgia velho Caralho Muito massa Muito bom Bom Então até agora Fazendo uma recapitulação A gente teve a Headline A gente teve a Hot Rod Duas Rubis O Ad Lotus E as Duvas Até agora Já passou de meio milhão de reais fácil Já fácil Então se a gente pega lá 200 mil da AK 100 da M4 50 da Luva E mais 50 de cada uma Dessas Rubis Cara Mais os 40 da Uad Lotus Tá na casa de 500 mil reais Já em skins Só que tem mais né Tem mais O negócio não acaba E agora que O Bisquella conhece um pouco mais Do que eu A coleção do Broca E continua né Porque não é só A KM4 Faca a Luva Tem outras skins complementares Então por exemplo Tem essa alga Hot Rod Coisa linda Cara 4 crowns É linda É linda Mas pro Cersei 2 novamente né Os caras desse sticker Ficou estranho né velho Tá Não tá muito bom ainda O primeiro e o segundo Mas putz Não tem que falar Mano Todas essas skins Antes de pegar Ele me mandava foto Eu falo Não pode pegar Nossa Era linda Vai ficar linda né Tem que melhorar Mas você percebe A diferença entre o primeiro E o último sticker Sim sim É verdade né Parece que tá maior né É eles tem que melhorar Algumas coisas aí Do jeito que tá aplicado né O que mais Tem 4 também Numa deagle Aqui eu já não vou saber Pra eles ficar direito Mas a gente vai ver Que vai ter mais uns 50 a 100 mil reais Talvez Nítens Porque vai ter mais Sticker aplicado Uns crafts insanos Então Aqui nos crowns A gente tá legal Tem mais uma Rapaz Ele que aplicou Esse scroll Ou ele comprou com ele Não Ele comprou com esses Ele já pensou em aplicar Em algumas Mas eu falei Não Comprar já com É vale mais a pena Muito mais a pena É isso aqui vale um pouco De dinheiro Nossa mas parece muito Kato Kator Olha que massa É bonita né Caralho velho Esse RGB aí Aqui não é nem pelo preço Aqui é pelo visual Pela estética Que ficou realmente muito bom Então o Brock Ele tá nos Kato 15 também Holográficos né Então ele é um colecionador Que tem aí Os 14 e os 15 Combinando basicamente Nossa o kit dele Ingame deve ser muito louco Na hora de jogar CS É enjoado Qualquer skin que ele compra Tem sticker E combina umas com as outras Ah essa Alp Essa WP dele Também é rara né Eu acho que hoje O preço dela Ela não passa de 15 mil reais Eu diria 12 12.500 Essa Essa dele é MW né Deixa eu ver 0.16 Então Cara Uma 0.16 Eu acho que Chega nos 10 mil reais 10, 12 no máximo Mas assim Pô sensacional Aparentemente Ele foi esperto Porque ele gastou mais na K Do que na Alp E é o que valoriza mais também Pergunta Você já teve uma dessa? Vamos ver Essa perguntinha é boa Eu não Nunca teve? Eu já tive a K Ah tá Tinha mais coisa E eu ficava com dó de raspar Mas tem uns que eu acho Que não combina É Mas uma skin Mano Por 10 mil Muito boa Na moral Fácil Vou nessa fácil Hoje em dia eu pegaria Uma Pegaria Uma dessa ou uma Asimov Asimov eu tive já Mas uma dessa Eu acho que pro loadout dele Ficou melhor Combina mais com o resto Né Das skins Sim, sim, sim Bom A gente viu praticamente As skins principais Vamos ver a USP E depois a Glock Que também entra aí Nesse loadout Essa USP Que mano Bem chique Laranja com Preto com Prata ali As tênis As tênis é perfeita Pra craft Então dá certo Se ele de repente Pegasse uma Que o confirm Não ia dar pra usar Stickers direito Pra combinar Com o loadout vermelho Acho que essa aí Foi a melhor opção mesmo Aí bom Cada um desses stickers 50 mil Aqui o sticker price Não é tão alto Já é bem mais baixo Do que a K M4 Então a gente está falando Aí de tipo 20% No máximo Do preço Dos adesivos No máximo No máximo 20% Apesar de ter 150k em sticker E como não é uma skin Tão desejada Apesar de linda É não é tão líquida Também Não tem demanda Mas é muito mais Eu tive uma USP Dessa com os adesivos Fica massa Esse craftzinho Nessa USP Então aqui A gente está falando De mais ou menos 25 mil É o que De acordo com você O Broca O investimento dele Foi feito Ele deve ter pagado Em torno De uns 20 Eu acho E hoje vale Uns 25 Já deve ter valorizado Desde que ele comprou Massa E aí tem essa Glock No mesmo estilo Só que o LGB Em vez do Hellwaze Que é um sticker Um pouco mais barato Eu acho que hoje Ele está na casa Dos 7 mil dólares Eu acho que ele está Em 50 mil RMB Mais ou menos Então essa skin Eu diria Que ela vale De 10 a 15 mil reais Talvez seja Uma estimativa Realista Uns 13 12 É engraçado Que esse sticker Parece mais Foil do que holográfico É verdade E olha Muito louco também Encaixando vermelho Até agora A primeira LGB 14 E fica chique Com a luva Olha isso daqui O Max Head Da luva Fica sensacional Quando está parado Assim Faldizinho Pistol Você é louco Muito top Aventário Do Broca E bom Até aqui Eu acho que a gente Já está quase Uns 600 mil Tem mais coisas Então por exemplo Tem essa Que tem aqui Cada um desses stickers Hoje está uma nota Mais de mil dólares Já passou da casa De mil dólares Se eu não me engano Algumas dessas Com o Kato 15 Foi ele mesmo Que caracterizou Eu não lembro Qual que foi Eu lembro Verdade Eu lembro de ter colado No passado Vox Em alguma skin Eu não sei qual Eu não lembro Qual que foi Também Mas eu lembro Não foi ele Que fez mod Lótus Não tinha feito mod Lótus Verdade Verdade Ele fez mod Lótus Com quatro Vox Vamos achar ela Mano Quer ver Pera aí Achava Galera O Broca Craftou Quatro anos Atrás Velho Caralho Parecia ontem Eu lembro Eu lembro Eu lembro Que ele mandou Ele craftou Isso aqui Uma vez Segurado Mano Você parar Para pensar Que quatro anos Atrás Essa operação Para você ver Que doideira Naquela época Você lembra Aquela ganglioner Que eu te vendi Lembro Velho Lembro Mano Eu paguei Sete mil reais Nossa senhora E naquela época Eu te vendi Por vinte e oito Se eu não me lembro Eu não lembro Safira E uma Superconductor Minimale Velho Tem que buscar Essa trade Aí velho Você lembra Quanto foi Mais ou menos Tipo Quando lançou Ela é o que Dez mil Né Cara Quando ela lançou É Eu vi gente Vendendo A Battle Scare Sei lá Por três mil reais Aí um brasileiro Drupou uma Factory New Postou no grupo Porque naquela época A base era Sesse money É verdade E eu lembro Que ela estava Sete mil e poucos reais No Sesse money Eu falei Não Pago 100% Para você Aí o cara era daqui De Campinas Fechei com ele Paguei Antes de sair O três de foco Aí metiu O louco Boa Boa negociação Bom Então A questão é o seguinte O Broca Tem quase Seiscentos mil reais Em skins Não é só 130 Como a extensão Mostra E por isso Que ele está no top 7 Na minha opinião Aqui a gente não tem Nem que focar no valor Mas sim nos itens Né Cara Que qualidade Velho Meu Deus Impecável E pensando Em longo prazo Talvez ele Com esse menor investimento Ultrapasse os investimentos Da galera Que tem tipo Só item líquido Não que seja ruim Mas 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 Confirmado Assim Confirmado Ele realmente está Nessa posição Mano É o sétimo maior Inventário do Brasil O kit vermelho Mais lindo de todos Até agora Para mim Não tem comparação E parabéns Broca Na moral Que inventário foda Que você conseguiu montar Cara Porque isso aqui Não demora Alguns meses Não Isso aqui demora Alguns anos Para construir Né Uma coleção Construída E esculpida Na real Né Velho Cara E se eu falar Para você Que ele já teve 661 Com o Titan Também Deu quechal Ah Eu lembro da 661 Era um float Um pouquinho mais alto Que ele tinha Não era uma vez Se eu não me engano Se eu não me engano Era uma well worn Bom Mas é isso então galera Finalizamos o nosso top 7 Tô curioso Daqui a pouco vai passar De um milhão de reais Os inventários Por isso que ela Obrigado mais uma vez Por participar E é isso galera Espero que vocês estejam curtindo Eu acho que foi o melhor Até agora E só vai melhorar Na minha opinião Na minha opinião Foi o melhor mesmo Foi É isso galera Até o próximo episódio Um abraço Falou